O final tem laser, eu já vim fazer a minha primeira sessão de depilação a laser nas axilhas, eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, eu tô aqui com a Geane, a Geane vai explicar tudo aqui sobre a depilação a laser pra mim, vocês vão acompanhar, tá bom? Bom dia, meu nome é Geane, eu sou fisioterapeuta, hoje eu vou explicar um pouquinho a depilação a laser, como funciona, né? A depilação a laser, ela age direto no bulbo capilar, onde tem uma laser em minhas células, que faz essa produção do pelo. Diferente das demais formas de depilação, que eu arranco o pelo pela raiz, daqui a 30 dias esse pelo volta a nascer, o meu laser, dá pra eu mostrar um pouquinho a ilustração. Então, a energia ela é conduzida pelo pelo, chega até as minhas células, onde faz essa produção, cauteriza e aqui não nasce mais. Isso é 100% de certeza que esse pelo não nasce. O que pode acontecer é, como o nosso corpo está em constante produção, tende a nascer um ou dois pelinhos após o tratamento. O tratamento leva em torno aí de 10 meses, tá? 10 a 11, vai variar um pouco, mas sempre um padrão de 10 meses. Um ou oito, depende de cada pessoa, de seis a um, você já consegue ver um resultado positivo, tá? Essa fase aqui, por que eu preciso de um intervalo de 30 dias? Por que eu preciso de várias sessões? Justamente porque o meu pelo, ele tem fases. Essa fase aqui é a fase ideal, onde ele está na raiz, grudadinho. Quando ele já está se desprendendo, que é essa fase aqui, essa energia não chega mais até as minhas células, porém só vai queimar o pelo. Mas mês seguinte, esse pelo vai aparecer. Por isso que eu preciso desse intervalinho aí, demora um pouquinho o tratamento, mas o tratamento é bem efetivo. Nosso laser, ele é de diodo, ele é de 810 nanômetro, bem profundo comparável com o mercado agora atualmente. Temos um diferencial também, que é o Skitel, que ele verifica a quantidade de melanina que tem na tua pele, e aí o laser vai me dar um padrão de energia pra eu trabalhar dentro da tua tonalidade bem segura, tá? Um outro diferencial é a nossa ponteira, temos dois tamanhos, uma ponteira menor pra uma área menor e maior pra áreas maiores, e aí eu termino o procedimento em menos tempo, tá? E refrigera, tá? Em questão de dor, depende da sensibilidade, depende da área. Geralmente, bulso, você tende a sentir um pouquinho mais, tá? Mas depende da sensibilidade de cada pessoa. Eu, particularmente, não sinto a dor quando eu realizo. Refrigera primeiro, tá? Faz aquela analgesia, pra depois eu sentir o disparo do laser, que pra algumas pessoas descreve como uma agulhadinha ou um choquinho, tá? Mas pra mim, eu não sinto dor. Tem que conhecer, porque vocês vão sentir essa sensibilidade, questão de dor. Mas eu vim tranquilo. Temos o Esquitel, que é um diferencial hoje no mercado. Ele serve justamente pra verificar a quantidade de melanina, justamente pra você trabalhar em peles um pouco mais escuras, da minha cor, até mesmo um pouco mais. Então aqui ele vai me dar o valor, a quantidade de melanina que eu tenho presente naquela pele, e eu vou trabalhar dentro desses valores, justamente pra não ter risco de cair vazouro. Vou começar, tá? Vou higienizar a área. Tirar o excesso de desodorante. Precisa usar com a pele limpa, assim, creme, sem nada pra fazer o procedimento. O pelo deve estar curtinho, 24 horas antes com a sua lâmina. Ele precisa estar presente, grudadinho aqui. Não posso fazer nenhuma outra forma de depilação, que é arrancar o pelo direto na raiz. Quando você tira o pelo pela raiz, não é legal pra fazer o ex, porque eu não tenho mais o meu meio-cudo tão presente. Aqui eu avalio a característica do pelo. Descrevo aqui bastante quantidade, diâmetro grosso e a cor preta. Eu tenho isso em pé, eu vou verificar a quantidade de melanina presente, que é uma solução que eu uso, e que eu faço a leitura. Vou pegar três variáveis, e aqui ele me dá a quantidade. Deu 46 de melanina, tá? Quanto mais escura, mais melanina, quanto mais clara a pele, menos melanina. Vou tirar o excesso, e começar o procedimento. Temos uma ponteira pequena, que é pra áreas menores, como o muço. Faixa de barba, outras áreas menores. E temos uma maior, que eu já mostro pra vocês. Vamos começar? Vamos. Primeiro vai sentindo geladinho, tá? Vai refrigerar, fazer uma analgesia. E em seguida você sente o desfato. Tranquilo? Tranquilo, gente. É uma fisgadinha, assim, que eu senti. O procedimento é rápido. Se for que for a outra ponteira, já tinha terminado. E dá no máximo quatro, cinco disparos na área. Finalizei, gente, agora. Vou passar o hidratulite pra dar uma acalmada na pele, que algumas peças ficam um pouquinho vermelho, tá? Ou, às vezes, fica coçando, arde, mas valia muito. Você tá sentindo alguma coisa? Nada. Super tranquilo, gente. Muito rápido. É, eu senti só a mala de aparelho, assim, como se estivesse, sabe, puxando o perinho, nada de dor. Depois de 24 horas, pode passar o desodorante. Normal. Tá? Finalizou? Sim. É isso. E a quantidade de melanina, que deu aqui 46, o aparelho, ele me deu esses valores pra eu trabalhar pra essa tonalidade de pele. Então, 100 e 14. Essa energia de 14, eu vou movendo aqui, ó, nas próximas sessões. Então, deu 14 e 17. Então, eu trabalho dentro dessa janelinha. Então, eu posso aumentar conforme o feedback que ela me der. Nas próximas sessões, ela vai me falar se caiu muito pelo, se eliminou pouco, muito médio. E aí, eu vou aumentando essa energia. Então, eu posso ir a chegar até 17. E eu vou aumentando o grado ativo. Tá? Até finalizar. Finalizei. Então, vocês estão vendo que foi super tranquilo. O atendimento vai ter maravilhoso. Ai, as meninas são um amor. Então, vale a pena vir. E é isso. Vou deixar todos os dados aqui da OpenAZE. E algumas informações complementares lá no post do blog. Pra vocês terem mais informações adicionais, tá bom? Até o próximo, gente.